O DJ Ricardo e o som da galera Vem morena pro meu braço, vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar Eu quero ver tu, vem mexer com o fogo dessa forma até o sol raiar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando Eu quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando Eu quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando Eu quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando Olha esse teu suor saudável, é gosto bem pensado Pois o teu corpo suado, com esse cheiro do condor Tem o gosto temperado, tempero do amor Vem morena, vem Corrozinho do bom, tem que ser purinho Homenagear o maior cantador de forró que o mundo inteiro conheceu Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai quem me dera voltar Dos braços do meu xodó Saudade assim faz doer E amarga que nem giroló Ai ninguém pode dizer Que me deu triste a chorar Saudade meu remédio Saudade meu remédio Saudade meu remédio Saúde deu Tchau Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer E é feliz sem saber, pois não Por isso a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu chocó Saudade assim faz doer E amarga que nem giroló Ai, ninguém pode dizer Que me deu triste a chorar Saudade, meu rebeguei cantar Samponeiro, desmanja, desmanja Porém, se a gente vive a sonhar com alguém As vezes é bom sonhar com quem a gente gosta Saudade, então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai, quem me dera Saudade assim faz doer E amarga que nem giroló Ai, ninguém pode dizer Quem me deu triste a chorar Quem me deu triste a chorar Choro nada Eu só faço é sorrir Pra cantar Saudade, meu remédio é cantar DJ Ricardo e o som da galera Ai, eu tenho segredo menina cá dentro do peito Que a noite passada é quase que sem jeito Quando um amor diferente estava nos meus braços Olhei pro espaço e fica no céu A estrela cadê se muda Eu lembrei das palavras doces que eu via falei Pra alguém Quem tanto da minha bomba me beijou Como ninguém E flutuou nos meus braços Dentro dos meus planos O nosso segredo Por que Deus se ama E sem esse negar Ai, eu tenho um segredo menina cá dentro do peito Que a noite passada é quase que sem jeito O vento de madrugada é revelada Quando um amor diferente estava nos meus braços Olhei pro espaço e fica no céu A estrela cadê se muda E eu DJ Ricardo e o som da galera Quem tanto tanto Minha mão me beijou Como ninguém E flutuou nos meus braços Dentro dos meus planos E o nosso segredo Confidenciamos Sem hesitar E tem CD pra vender É só procurar a Mônica Dutra Aqui do lado direito do palco É É É Mas eu tenho um segredo menina cá dentro do peito Que a dor de passar é quase que sem jeito Tenta mal ligado e a reserva Quando um amor diferente estava nos meus braços Olhei pro espaço e fica no céu Eu lembrei pro espaço e fica no céu Eu lembrei das palavras doces que eu já falei Ainda voltando meu amor me beijou Como ninguém E flutuou nos meus braços E o nosso segredo Confidenciamos Sem hesitar Roberto do acordeão Um abraço meu querido Grande safoneiro do bolo Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu brinquedo Meu anjo Quero o pin Meu segredo Guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanta má Vista Tem algo pra gente se minar Uma criança Pra gente adorar Tudo no suco Que você Você não gosta mais de mim Nem dizer que eu não soube dar amor E enche que a vida é mesmo assim Com certeza depois Cada um leva um barco sofredor Meu baian Meu baian Coração Arranca essa dor do meu peito Que eu não choro Meu baian Coração Arranca essa dor do meu peito Que eu não choro E eu Comprei soruro Camarão Batida no cajum Dancer E até maracadu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Pra capital Nem talento Você quase passou mal E eu fiquei feliz E você Você Vem dizer que eu não soube dar amor Maravilha Quem acha que a vida é mesmo assim Um abraço amigo Cada um leva um barco sofredor Eu fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Quero te encontrar Você Vem Já Vem Meu amor Mas louco Até de tanta Matriz Também algo Pra gente Se limar Mas Essa Pra gente Aparar Tudo Se for E você Você Não gosta Eu Vem Vem Dizer Que eu não soube dar amor Quem acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu Baian Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Tudo Meu marido, meu coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Eu comece o duro no camarão Pra te fazer feliz Eu vim pra Natal Salvador, Paraíba, Bacapau Em Belém você quase passou mal E eu em Fortaleza dando risadas Quem achou que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofreror Meu baião, meu coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, meu coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar DJ Ricardo e o som da galera Isso é só pra matar a saudade um pouquinho, né? A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre tua porta, me aceita Me aceita de volta O que mais importa O que mais importa É a mais pra eu não sei Sem o teu carinho Não sei de onde vou Pertido estou Preciso de ver Teu amor eu quero Adoro, aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Teu amor eu quero Adoro, aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Teu beijo de mel Olha entre o pé de um corpo Corpo carente Corpo carente Muito sempre Não sei se o dia O ira é perente Mas se o que mais é que A marca do amor É... O que mais quero É dormir nos teus braços E acordar com você Teu amor eu quero Adoro, aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Teu amor eu quero Adoro, aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Vamos lá! Olha a parrada, irmão! Ê! Ê! Forró do pote! Bande mais! A todo momento Quem sabe canta comigo! DJ Ricardo E o som da galera Da galera Eu beijo de mel Olha imprudente Meu corpo carente Muito sempre foi Não sei se o dia O ira é perente Mas ficou na gente A marca do amor É... É... O que mais quero É dormir nos teus braços E fazer o quê? Não vai ser desse jeito Que vou te perder Teu amor eu quero Não vai ser desse jeito Que vou te perder Teu amor eu quero Adoro, aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Teu amor eu quero Adoro, aceito Que vou te perder DJ Ricardo E o som da galera É... Obrigado Solme, 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 solme. A garota fofura Canta-se na nega de seu bicho É só o bicho Olha eu a vim de perto e posso ser conhecido É só o bicho Mas a garota fofura Canta-se na nega de seu bicho É só o bicho Eu a vim de perto e posso ser conhecido É só o bicho Só o bicho A garota fofura Com a garota fofura E tudo pode avançar Com a garota fofura Vem falar no fracuí Vendo essa criatura Se diz É só o bicho Vendo essa criatura Se diz É o que? É só o bicho Só o bicho Só o bicho Só o bicho Canta-se na nega de seu bicho Só o 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 bicho A garota fofura Tão doce Tão nega de seu bicho É só o bicho Eu a vim de perto e posso ser conhecido É só o bicho 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 Eu a vim de perto e posso ser conhecido É só o bicho Só o bicho É só o bicho É só o bicho Pianinho, pianinho Primeiramente eu quero agradecer a Jesus Cristo Que nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite bonita Sétimo dia do ano da graça De 2006 Todo mundo com saúde É um pouco abalado, mas isso é da vida Né, Zaito? Agradeço a Zaito e a sua senhora Me convidaram para cá E aqui estou eu, junto com a rapaziada Forró do Bom E a Mônica Dutra na produção A noite fica mais ilustre com a presença do amigo Adelson Amigo Ciderlei, muito obrigado Grande amigo, Roberto do Acordeon Sanfoneiro de primeira Catarina Vem um casal especial lá de Fortaleza José Maria Portaço e Letra Dutra Muito obrigado pela presença Pela força A vida continua Tudo que você encontrar pela vida Vá devagar Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Oh, o sabor é namorado Oh, o sabor é namorado Se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não Se a veste não Que a lagarta seja tão linda de crianças Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Se a veste não Toda a caminhada começa no primeiro passo E a natureza não tem pressa Se a veste não 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 Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não Se a veste não Se a veste não Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo E a natureza não tem peça, segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não Observe quem vai subindo a madeira Seja a princesa ou seja a lavandeira Pra ir mais alto vai ter que suar Ô, xalalalala Ô, xalalalala Ô, xalalalala Ô, coisa boa não morar DJ Ricardo e o som da galera A minha casa lá No pé da serra Toda caiaque cheia de furor Eu sou um pobre que trabalha terra Não tenho pé, sou agricultor De tardezinha que o trabalho encerra Eu vou pra casa descansar do dor Marilhacinha cheirazinha em vela Mas meu jantar regada em estivela Rapaz, rapaz, velho e vem pra onde eu vou A cidadezinha que o trabalho encerra Eu chego em casa descansar do dor Chega de noite e nós dois se adormece Tem quase um risco, a barriga e me pese Tem por aí o nosso padrão do dor E você DJ Ricardo e o som da galera Em pouco tempo meu destino morre E esse equinorte me desanimou Com cedo e ponte, meus bichinhos fogem Ninguém se aborre e esse sangue preto Arruma os troços da noite e se mora A Maria chora de saudade e dor Na vez que é ruim eu vou morar na rua Fazendo o verso esporte a planta lua E aposentado como agricultor De tardezinha vem que o sol se pula E eu me escondo, vou beber, vou Já sei porque Maria se me chora Daqui saudade que aqui eu vou embora Volta pra céu e vamos fazer amor De tardezinha vem que o sol se pula E eu me escondo, vou beber, vou Já sei porque Maria se me chora Como saudade de aqui eu vou embora Morrer de fome, mas tá sendo amor DJ Ricardo e o sol da galera Sei que aí vem pra ilha mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito de espumas ao vento Não é coisa de maluco, não é passageira Uma vida que dá em casa, desde brincadeira O amor deixa marcas e não dá pra pagar E eu sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça do que meu amor, cabeça do que eu vou embora E eu sei que eu sei que é o que fazer Eu não encontro a palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica certa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica certa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar BCB gravações Receba a nossa braça Forra do mundo É com a surpresa Abraça o pessoal de Florânia Beleza Sei que a ele é caída, mano, pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, eu vago passageira O amor deixa marcas e não dá pra pagar Eu sei que errei Estou aqui pra te pedir um abraço, amor Desenho pegando o fogo, tá queimando Sem saber direito, amor Sem saber direito, eu não dá pra pagar, mas eu vago passageira Mas se eu fosse você Eu voltava pra pagar, mas eu vago passageira E de uma coisa fica certa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica certa, amor E de uma coisa fica certa, amor E de uma coisa fica certa, amor Sem ela não tem homem que possa ficar Não aguenta saudade Nem ela sem ele Ação preto no forró do pote Agora nessa casa do poteu O que é que eu vou ficar fazendo aqui nesse mundão de Deus? Sem ela Como é que eu vou aguentar essa vontade sem meu corpo de saudades dela? Agora nessa casa do poteu O que é que eu vou ficar fazendo aqui nesse mundão de Deus? Sem ela Ela governa eu Como é que eu vou aguentar essa vontade sem meu corpo de saudades dela? Já vi que assim tão longe não dá pra ficar Ficando assim tão longe não dá pra viver Amor Agora a minha chegada Já vi que eu não soube nada longe de você Amor Agora a minha chegada Já vi que eu não soube nada longe de você Agora que a saudade bateu O que é que eu vou ficar fazendo aqui nesse mundão de Deus? Sem ela Sem ela Sem ela que governa o rapaz aqui Como é que eu vou aguentar essa vontade sem meu corpo de saudades dela? Agora que a saudade bateu O que é que eu vou ficar fazendo aqui nesse mundão de Deus? Sem ela Sem ela Se ela é que governa eu Como é que eu vou aguentar essa vontade sem meu corpo de saudades dela? Se ela Se ela é que ela Se ela é que assim tão longe não dá pra viver Se ela é que eu não soube nada longe de você Amor, aguardo a minha chegada Já brinco eu não soube nada longe de você DJ Ricardo e o som da galera O nosso amor já fez inveja muita gente E muita gente duvidou do nosso amor Mas felizmente o que agora silencia É a noite que aprende o caminho quando for Flora quando sinto uma saudade Flora quando a gente quer chorar Flora quando está frutificando Quem tiver nos comissões Deixa o nosso amor flora Flora quando sinto uma saudade Flora quando a gente quer chorar Flora quando está frutificando Quem tiver nos comissões Deixa o nosso amor flora Aí vai ser amor pra mais 200 anos Pelos meus planos vou fazer uma casinha Uma varanda volta da pessoa assim Pra moda a gente se encontrar de manhãzinha Faz o pulgar ou tirar o leite na espuma Pour uma Roma que menino alimentar Se abre o chinão que pra criar Deus tá um jeito Se trabalhar ainda foi o meu refeito Tengo um puleto de estrelas pra lidar DJ Ricardo e o Sol da Galera Isso aí é que a música da boa! Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro com Deus não encontrei você mais não Cartaz na mesa O jogador conhece jogo pela regra Não sabes o que eu já tirei nesse pedra E só pra te ver sorre pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velanho e a minha cambeira Quem é você pra derramar meu mundo usar? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestrasado na madeira Por sua arte criou muito mais do céu Eu me criei Eu me criei Matando a fome com sareque e mariola Fazendo versos Perfilhado na viola Por entre os becos com meu velho vassoura Eu me criei Eu me criei Eu me criei Que não passa nada, aço preto faz forró do bom Você chegou bem devagarinho no meu olhar Parecendo um bicho mansinho querendo sempre chegar Meu anjo da guarda de bobeira abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito, haja boi, haja peito pra você morar Meu anjo da guarda de bobeira abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito, haja boi, haja peito pra você morar O meu anjo bate o coração, tudo pode acontecer A razão anda soltar e a paixão, anda prender o ciúme que mata E a saudade quer doer, a cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Vai, vai, meu coração, tudo pode acontecer A razão manda soltar e a paixão, anda prender o ciúme que mata E a saudade quer doer, a cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Eita, amor danado A cabeça quer ir pro lado, o coração só pegou DJ Ricardo e o som da galera Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu beijei a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa fria A Ana Maria, já tinha o dono da nossa ria Mas quem diria? Já tem que ser, sem querer, o que animou em confusão A solução, meu corpo e o coração Daí então, joguei na vida de ilusão E agora? Agora, adeus, a Ana Maria, deste bar de barra Eu sei, Santa Maria, que aqui na terra, seu amor Vai, diz! DJ Ricardo e o som da galera Que legal, quanta alegria Você o querer, beijar a sua boca e sentir você Você o querer, beijar a sua boca e sentir você Zé Maria Portacho, se você convidar a Letra Dutra Ela vai lhe dar o prazer da dança, não tenha dúvida Nem tenha medo DJ Ricardo e o som da galera Coração, por quê? Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Ai, preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito a ver pra conversar Vai demais Só quem ama se absente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for mais fácil pra me perdoar E o amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente Coração 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 Legenda Adriana Zanotto